Oi, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de evangelização espírita infantil, na Cores de 2022, a nossa Confraternização Regional Espírita de Goiás. Hoje o nosso tema da nossa aula de evangelização será Minha Família, Amor Maior. Vejam só, a importância da família para a evolução do Espírito demonstra a grandiosidade da formação familiar que contribui no desenvolvimento de cada um de nós, assim como no processo evolutivo do Espírito imortal que somos. Convém refletirmos, crianças, sobre os princípios que regem a nossa vida. Um deles é a reencarnação, que faz com que nós iniciemos a nossa jornada evolutiva como criaturas de Deus, simples e ignorantes, até chegarmos à perfeição da angelitude espiritual. E é através das oportunidades reencarnatórias que a gente adquire essa conquista. E entendendo que o amor é a lei maior que rege todo o universo, é importante observar com muita atenção que é o amor o ingrediente fundamental que deve prevalecer dentro do núcleo familiar diante de todas as nossas ações. Recordando o convite de Jesus para que amemos ao próximo como a nós mesmos, reconhecemos que a família é a oportunidade que Deus nos concedeu para esse aprendizado. A família é o ambiente propício para exercitarmos a prática do perdão, da compreensão, da compaixão e também de a exercitar o amor verdadeiro. As famílias se iniciam com dois seres que se amam, que se unem pelos laços de afeto. E é na paternidade e na maternidade que se possibilitam a despertar o sentimento latente dentro de cada criatura que Deus colocou, que é a centelha do amor de Deus. O amor até então desconhecido, que a partir do exercício dos papéis de pai, mãe, esses sentimentos antes desconhecidos levam a abrir mão de si mesmos em benefício de seus filhos. E é na família, através desses papéis de pai e mãe, que encontramos forças para lutar antes das adversidades e as situações que temos que passar. Dessa maneira, o lar se constituirá no porto seguro, onde todos ficarão ansiosos para chegar. Viver em família não é uma tarefa tão difícil quanto parece. Nos exige, tão somente, a busca sincera da simplicidade e da humildade. Reconhecendo que somos espíritos imperfeitos, colocados lado a lado no ambiente doméstico para o crescimento conjunto. Agora vamos ouvir uma história que demonstra muito bem esse amor universal que deve existir entre nós no mundo, iniciando nas famílias. A história do livro Família é Feita de Amor, por Carolina Rodrigues da Silva Souza Era muito mais do que uma manada. Era uma bela e unida família de elefantes. Tinha a mamãe, o papai, elefante e um casal de filhotes. Apesar disso, a mamãe, elefante, sentia que faltava algo a mais. Ela sentia no seu coração que na família cabia mais um filhote. Este também era o desejo de todos na família. Mas, por algum motivo, a mamãe não conseguia mais ter filhotes. Mas, certo dia, a manada seguia pela floresta, quando encontrou uma ovelha aflita com seu filhote recém-nascido. O que houve, senhora ovelha? Por que está tão triste? Perguntou a mamãe elefante. Minha ovelhinha nasceu, mas não tenho condições de criá-la. Respondeu a ovelha triste. A mamãe elefante entendeu a situação da ovelha e com seu enorme coração de mãe lhe disse Se a senhora permitir, nós poderemos cuidá-la. Seria uma honra e uma alegria para a nossa família. A amaremos como amamos uns aos outros e assim será parte da nossa família. A ovelha sentiu que sua ovelhinha estava em boas mãos junto da família elefante, então aceitou e seguiu seu caminho. Quanta alegria! Todos da manada ficaram muito felizes com a chegada da caçulinha. Sentiram que agora a família estava completa. Os filhotes faziam festa com a nova irmãzinha. Todo sorridente, o papai decidiu que sua nova filha se chamava Ovelina. Ovelina cresceu feliz, saudável e com caixinhos macios de ovelha em um ambiente de amor e carinho. Ela sempre soube que não havia nascido da mamãe elefante. Ela percebia as diferenças físicas. Elefantes são muito bem diferentes de ovelhas. Porém, estas diferenças ficavam invisíveis quando se está rodeado de amor, respeito e também de amigos. Ovelina tinha amigos de monte e de todas as espécies. Passarinhos, girafas, búfalas e até jacaré. Naturalmente, não demorou muito para que alguns colegas começassem a notar as diferenças entre ovelina e sua família e por isso enchiam a ovelhinha de perguntas. No início, a ovelha nem se importava, mas a frequência das perguntas só aumentava e ovelina começou a se incomodar. Respondia que a diferença entre ela e sua família se dava ao fato de ser parecida com outros parentes que moravam longe. Desta forma, ninguém poderia comparar, pois assim veriam que não ela se parecia mesmo com ninguém de sua família. O que antes não fazia diferença passou a deixar a ovelhinha muito triste. Ela procurava em sua manada alguma característica semelhante à dela, o nariz ou os olhos, por exemplo, mas nunca encontrava. E seria estranho que encontrasse, pois de fato elefantes e ovelhas são realmente bem diferentes. Sabendo da angústia da caçulinha, a manada tentou várias formas animá-la. Em vão, a mãe elefante ficou triste ao ver sua filhotinha tão desanimada e resolveu ajudar ovelina a encontrar as respostas que ela procurava e assim lhe disse. Ovelina, não são as semelhanças que nos unem e as diferenças jamais nos afastarão. Pense nisso e suas aflições desaparecerão. Em meio à conversa da senhora elefante com a sua filhinha, a curiosa girafa, pescoçuda, se enroscava entre os galhos das árvores para ouvir a conversa. E logo foi contar a todos o que havia concluído. Ovelina não era elefante. Depois da conversa com sua mãe, ovelina descobriu o verdadeiro significado da família. Família é muito mais do que aparências. Família é cuidar uns dos outros, é respeitar e, acima de tudo, é amar incondicionalmente. Ovelina estava tão segura de si que não precisava mais inventar desculpas ou se envergonhar. Entretanto, todos só falavam de ovelina e de sua família. Ao se aproximar de seus amigos, ovelina ouviu comentários preconceituosos. Coitada da ovelina, a pobrezinha nem família tem, disse a girafa. Onde já se viu uma ovelha fazer parte de manada de elefantes? Completou o passarinho. Uma ovelha querer ser um elefante? Pobre, coitada, disse o jacaré com tom de pena. Ovelina se aproximou decidida e disse, Peço perdão a todos. Errei ao tentar fazerem acreditar que sou uma elefanta, como todos da minha família. Sim, família, disse a confiante ovelina. A búfala, bufando, foi logo falando, Vejam vocês, meus amigos, ovelina quer fazer-nos acreditar que uma ovelha pode ser da família de elefantes, assim como pode nascer uma jaca em um cajueiro. Ovelina deu um passo à frente e disse, Sim, meus colegas, vocês têm razão. Sou uma ovelha e minha família é uma manada de elefantes. Esta é a minha família, não é a semelhança que nos uniu e nem a diferença que nos afastará. O que nos torna uma família é o amor que temos um pelo outro. Os animais franziram a testa e ovelina continuou, É assim que fazem os amigos também. Olhem, vejam, somos todos diferentes, cada um com sua característica. Às vezes podemos ter algo em comum, às vezes não. Mas o que importa é o amor e respeito que temos um pelo outro. Houve um momento de silêncio e todos se identificaram com as palavras da ovelhinha. Olharam-se e notaram que todos eram bem diferentes mesmo, mas que algo os unia e os tornava uma grande família de amigos. Então, todos abraçaram ovelina juntos e tudo voltou a ser como antes, só que com mais amor e mais respeito. O que realmente importa é respeitarmos as diferenças, apreciarmos as semelhanças e viver com muito, mas muito amor.